A Justiça Federal do Paraná autorizou um pedido do Ministério Público Federal para destruir provas de casos de corrupção relacionados à Operação Lava Jato. Os HDs externos armazenavam planilhas de pagamentos de propinas da empreiteira Odebrecht. Esses arquivos faziam parte das principais peças de acusação do Ministério Público contra diversos políticos. A empreiteira chegou a criar um departamento específico e um sistema paralelo de informática na Suíça para ocultar o pagamento das propinas. Volto com você, Zé. Temos dois minutos que nos diz sobre essa medida do Ministério Público. É uma medida cruel, né? Essas provas foram coletadas de uma maneira muito aligarimpada de uma operação que levou em consideração vários pontos de investigação. Além, evidentemente, de seguir o caminho do dinheiro através da Receita Federal, de CPFs e de transações, houve investigação através de operações e essas operações acabaram apreendendo computadores, telefones celulares e tudo isso agora é desmontado. Devo lembrar que não é a primeira vez que isso acontece. A Operação Castelo de Areia também aconteceu a mesma coisa. Houve uma investigação, condenação e depois, através da chamada defesa jurídica. É quando o réu não se defende do ato da acusação, não se defende do roubo, digamos assim, mas dizendo que a justiça fez algo errado, como apreensão, como audiência e tal, e a mesma coisa. E todo o material lá da Castelo de Areia foi desmontado, ele foi inutilizado. E agora vem a Lava Jato. Isso significa um significado muito importante. É como se essas provas nunca tivessem acontecido no âmbito da justiça. É mais do que simplesmente não aceitar as provas. É anular as provas ou como se elas nunca tivessem acontecido. Qual é a repercussão disso? É de que outros processos paralelos não poderão usar nenhum, nenhum inquérito, nada, poderá usar essas provas. A destruição física, porque na prática a decisão jurídica já estava tomada e todos conhecem o conteúdo disso. Então essa destruição é o ato final de uma, vamos dizer, de uma violência jurídica, viu? E vamos trazer a nossa enquete de hoje. A pergunta já está no ar lá no site da Jovem Pan e no Twitter. Você apoia a instalação da CPI do abuso de autoridade? Sim ou não? A gente falou bastante sobre esse assunto. Queremos a sua opinião também. 96,14% dos que já votaram dizem que sim, 3,86% que não. Até agora foram 233 votos. E você continua participando no site da Jovem Pan, www.jovempan.com.br E também no Twitter, no perfil oficial da Jovem Pan, que é o arroba Jovem Pan News. E, Thiago Pavinato, sobre a morte delas, que foram emblemas da Operação Lava Jato, as planilhas do Odebrecht, agora destruídas. Você achou, Pavi, correta a decisão? Bom, é correta para quem se beneficia dela. E é importante lembrar, a pedido do MPF, Ministério Público Federal. Quem é o chefe do Ministério Público Federal? O chefe do Ministério Público Federal é o Procurador-Geral da República, que se chama Augusto Aras. Mas, Augusto Aras pediu para que esse acervo fosse destruído, inutilizado, aniquilado, incinerado. Bom, nem todos os processos da Lava Jato foram atingidos pela prescrição. Não se pode dizer que essas planilhas, que esses originais, eles eram imprestáveis. Por exemplo, no caso do presidente Lula, as ações que giravam em torno do Triplex, do Triprec, e do sítio de Atibaia, aquele sítio, aquela gleba rural, que não tem dono e o MST nunca invadiu, por incrível que pareça, esses processos caíram, foram atingidos pela prescrição. Ou seja, não se pode mais tratar. Passou o tempo da justiça punir alguém por conta desses casos. Mas existem, ainda, alguns casos menores, que só não estão em curso. Porque a Procuradoria-Geral da República, agora e antes, porque o Ministério Público, não levou a denúncia adiante, novamente, quando da anulação dos processos em sede do Supremo Tribunal Federal. O Augusto Aras, ele tem agido muito estranhamente, ultimamente. Ele tem mudado os seus entendimentos. Dentro do mesmo caso, o parecer que era em um sentido, agora, que está perto de se escolher um novo PGR, ele que parece querer ser reconduzido, quer continuar sendo o Procurador-Geral da República, quer continuar sendo o presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, do Ministério Público Federal, tem mudado de opinião. Mesmo caso, mesmo as pessoas, mesmo o direito. Mas a opinião do Aras mudou. O que é que mudou? De onde vem essa proatividade em, de fato, apagar o passado? Sumir com o corpo do defunto. E todo mundo sabe que, pelo menos era assim no Brasil, porque até isso mudou no caso Elisa Samúdio, não há crime sem corpo de delito. E o corpo de delito acaba de ser incinerado. A Lava Jato acaba de ser incinerada. Podemos agora dizer que o PT vai reescrever a história e nós não temos nada. Nossos historiadores não têm material nenhum pra confrontar a narrativa que já se enraizou. Diga, Dantas. Olha, temos sim. Mas eu queria fazer um preâmbulo aqui. O PGR, o Augusto Aras, foi o cara que perseguiu, que mandou, aliás, que caiu nas fake news do PT e dessa turma aí, Tacla Durã e companhia, dizendo que, olha, vários advogados, inclusive, têm um equipamento de escuta lá na Lava Jato, que eles estão usando, etc. Aí mandaram corrigedoria lá na Lava Jato em Curitiba, fizeram uma devassa, copiaram o arquivo inteiro da Lava Jato. Onde está o arquivo, Aras? O que você fez com o arquivo? Você compartilhou com mais quem? Só que o problema anterior, anterior. O Rodrigo Janot foi um PGR importante pra Lava Jato? Todo mundo vai achar que sim. Por quê? Porque em determinado momento, ele comandou esse Ministério Público, ele chefiou esse Ministério Público, que foi capaz de fazer essa devassa enorme. Só que eu sei que o Rodrigo Janot, no início, resistia a entrar nessa briga. Só que acontece que houve uma avalanche, as operações começaram a se suceder de forma que não foi possível mais esconder os fatos. A imprensa, aliás, no início, a imprensa comercial, ela evitava falar, tratava a Lava Jato no primeiro ano, nos primeiros meses, como uma coisa assim lateral. Por quê? Porque naturalmente você tinha aí grandes players estatais e essas grandes empreiteiras, grandes grupos econômicos que bancavam anúncios em toda a imprensa. Então, chegou uma hora que não era mais possível, o Janot botou a Lava Jato debaixo do braço e foi pra cima. Só que ele foi pra cima de que maneira? Ele manteve uma espécie de operação controlada, a minha opinião, a minha leitura de algo que eu conheço. Investigações importantes não foram, não avançaram, não foram realizadas. Essas investigações de triplex, de sítio, isso aí é troco de pinga. É troco de pinga. A investigação que ia lá em cima da Game Corp, que acabou também sendo transferida pra São Paulo e arquivada, ela descobriu, puxou lá as contas da Game Corp e do Lulinha e descobriu lá uma movimentação de 300 milhões de reais de várias telefônicas, empresas associadas ali, pagando conta. Olha, uma festa, tá tudo na internet. Tá tudo na internet, documentado pra história. E nos processos também. Por que que isso não foi investigado de forma decente? Por que apurações? A Polícia Federal bateu lá, apurou, pegou uma opção de coisa lá nos escritórios do Zé Disseu e nunca foram feitas perícias sobre esse equipamento. Esse caso aí dos HDs, ele é referencial. Por quê? Por quê? Quando se descobriu essa planilha de propina, que foi através de uma secretária, que foi, teve busca e apreensão, pegaram o notebook dela, ela tinha parte dessas planilhas, ela depois fez um acordo, contou que tinha um arquivo a mais, foram atrás do arquivo na Suíça. E sabe o que que a equipe do doutor Janot fez? Pegou os HDs, enfiou numa sacola de supermercado e trouxe. E entrava nos HDs pra fazer as consultas violando a cadeia das provas, né? E aí, isso abriu o flanco pra que os advogados das empreiteiras fossem tentar anular essas provas. Mas, o Ministério Público poderia ter solicitado outra cópia à Suíça, ao Ministério Público da Suíça, e isso não foi feito. Então é o seguinte, é ter que discutir com propriedade. Tem muita coisa que aconteceu, que deixou de acontecer. O fato é que nós estamos diante de uma realidade que parece saída de um filme de ficção científica. E pra você, Mota, qual o significado desse gesto da destruição das planilhas da Odebrecht? Essas provas deveriam ter sido colocadas em um museu. O Museu da Corrupção Brasileira. Já era hora do Brasil ter um museu como esse. Da mesma forma que aqueles países que passaram pelo comunismo, tem museus dedicados a mostrar as desgraças do comunismo, o Brasil deveria ter um museu dedicado à corrupção. Uma das maiores empresas brasileiras tinha um setor chamado Departamento de Operações Estruturadas. Só que as operações que eram estruturadas ali estavam completamente fora da lei. Quando a gente vê um ato como esse, destruição de provas físicas, é aí que a gente entende a importância da tecnologia. Eles podem destruir o que quiserem, porque a internet nunca esquece. Pois não, Pavel. Só um complemento. É muito engraçado que essas planilhas foram destruídas porque alegou-se que elas foram obtidas de maneira ilegal. Ok? Ilegal. Se é ilegal, é nulo, é imprestável, nós temos que destruir os frutos da árvore envenenada. Ok. Só que eu não vejo a mesma movimentação para pedir que se pare a investigação do caso da vacina de Jair Bolsonaro e da sua filha caçula, que, afinal de contas, toda essa investigação nasceu de uma prova obtida por meio ilícito, que é a quebra, a publicização de um dado sensível que é considerado parte do direito da personalidade, da intimidade e que, por isso, não pode vir à tona. Você não pode quebrar o sigilo de um dado de saúde. E todo esse embrólio nasceu da violação ao dado sensível protegido pelo direito à intimidade. Logo, se essa ilegalidade não tivesse acontecido, nada disso estaria sendo investigado. Agora, o que favorece o PT está sendo destruído. O que desfavorece Jair Bolsonaro está sendo incentivado. Depois vão dizer que a justiça, o Ministério Público não estão agindo com um lado? Agora, Zé, e como é que é a reação aí do mundo político em Brasília? Esse é um tema que une, de fato, políticos de diferentes campos, né? Essa união pela impunidade, né? Essa, esse espírito avesso ao combate à corrupção, isso, de alguma forma, favorece o corporativismo político? Como é que ficam as coisas por aí, Zé? O corporativismo político é o tom mais forte aqui do Congresso Nacional. E esse projeto aprovado nesta semana na Comissão de Constituição e Justiça, iniciando partidos políticos de crimes eleitorais, né? De recursos desviados, recursos públicos, que seriam investidos segundo a lei, a lei que manda, a lei manda, investidos na campanha de negros e de mulheres e de outros crimes eleitorais, a ideia é aprovar uma emenda para isentar, suspender qualquer possibilidade de cassação. E esta lei aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, que vai para uma comissão especial, vai na contramundo que defendeu o próprio Supremo Tribunal Federal quando falou no perdão dado a Daniel Silveira. Mas existe, não é um cem por cento, né? Mas existe um estado de corporativismo muito grande no Congresso Nacional. Agora, diante dessa história aí da cassação de Deltan Dallaiol e diante desse final aí da, do final da operação Lava Jato com a inviabilidade das provas, os políticos estão mostrando claramente de que mandam no país e que quem vem contra esta corrente da política é destruído pelo caminho. É o caso de Deltan, uma tentativa do Moro e outros que estão no caminho. Esta é a realidade e isso é nefasto para a atividade política porque tira a credibilidade do Congresso Nacional. Mas é isso mesmo, essa força é muito grande. É o caso de Deltan Dallaiol